As bactérias no trato gastrointestinal de uma pessoa podem revelar muito sobre a sua saúde. Os médicos analisam as fezes de um paciente para ver que tipo de bactérias vivem no seu sistema digestivo. Porém, não há forma de saber de onde vêm esses micróbios. Uma nova cápsula, que consiste em hidrogelo absorvente contido numa concha de resina, pode ser a solução. A química da tampa pode ser ajustada para que, quando exposta ao pH de uma parte específica do trato gastrointestinal, se dissolva. Quando a tampa se dissolve, o hidrogelo atrai o fluido digestivo que contém bactérias. O gel expande-se conforme o faz e sela o orifício onde estava a tampa, prendendo as bactérias no seu interior. A cápsula selada continua a viajar pelo resto do sistema digestivo, eventualmente saindo com as fezes. Em seguida, a cápsula é recuperada e o gel é retirado e analisado para ver que bactérias estão presentes. Cada cápsula é usada apenas uma vez e deve custar um dólar a ser fabricada. Este método é uma melhoria em relação às colonoscopias tradicionais, uma vez que nenhuma delas consegue examinar bactérias além de tirar fotografias. A tecnologia terá agora de ser testada em porcos antes de passar para testes em humanos. Legenda Adriana Zanotto